Salto alto sozinho não causa avarizes, o que acontece é que para o sangue circular corretamente ele precisa da musculatura da batata da perna, se você utiliza o salto alto todo dia o dia inteiro essa circulação não ocorre corretamente, isso pode causar inchaço, cansaço na perna, dor e mantido por muito tempo pode causar avarizes, agora você tem que ter tendência a ter avarizes, o salto sozinho não causa avarizes.